Oi, gente! Então, estamos chegando no final de semana do Dia dos Namorados. Aí eu resolvi pedir pra várias pessoas, assim, coloquei inclusive no Facebook, mas o pessoal não fica muito afim, assim, de ficar dando dica, mas enfim, algumas pessoas resolveram responder e dar umas dicas do que fazer no Dia dos Namorados aqui em Gramado e Canela. Tem uma amiga minha, eu não vou dar o nome dela, mas eu pedi pra ela, eu digo, pá, pode dar uma dizela de jeito nenhum. Como que eu vou dar uma dica? O povo não vai, vou ficar em discrédito, né? Porque não tenho namorado. Eu digo, bom, mas eu também, né? E é o final, mas tu é veículo de comando. Não teve jeito, não arranquei dela, né, pessoa? A dica do Dia dos Namorados. Mas, o que que acontece? É, meninas sabem o que gostam, né? Então, assim, o que que é legal? Vir pra Gramada é super legal. Andar de mão dada na Borges, assim, ó, depois de mudar o status no Facebook, andar de mão dada na Borges é, assim, é tudo que as gurias gostam. Lógico, ir lá na Rua Torta, fazer uma foto, tem que registrar. Comer um fondue, isso não tem, né, gente? Lacrado, faz reserva logo, acho que a cidade vai bombar. Porque o pessoal tá todo vindo pra cá mesmo. E de tarde, na Velha Bruxa, nossa, Velha Bruxa é centrinho, assim. Imagina tu vir pro Gramado e não ir na Velha Bruxa. Deixa eu ver o que mais. Lago Negro, dá pra te passear. Enfim, tem vários lugares. Isso tudo, mas só lembrando que daqui a um pouco tu vai tá, assim, num super movimento, com a coberta. Então, tu pode sair mais cedo, pode fazer um passeio de bike, cedinho de manhã, tomar um cafezão. Pode pegar as coisas e sair pra fazer um piquenique. Se tu tá de carro, tu pode ir pras colônias de Gramado, fazer um passeio, que é super legal. Pode levar um vinho, pode levar um champanhe. Enfim, tem mil atrativos. E o pessoal aí tá dando a dica, então, de outras coisas pra fazer. E feliz dia dos namorados. E lembrem de mandar flores. As gurias gostam muito de receber flores. Oi, eu sou a Soninha. Eu estou aqui pra te dar uma dica maravilhosa pra esse dia dos namorados. Venha até o Instituto Profissional Casa fazer uma linda maquiagem, uma sobrancelha, para ficar bem linda pro seu amor. E eu vou cuidar especialmente do seu cabelo com aquela escova e um beach wave maravilhoso. Venha. Olha aí, amigos da Gramado Magazine. Queria dizer pra vocês que no Malbec e no Di Pietro, nos nossos restaurantes, nós estamos preparando uma noite muito bacana para o dia dos namorados. Dia de celebrar o amor, dia de viver intensamente aquilo que nos faz felizes também. Então venham aqui provar o nosso cardápio alla carte do Di Pietro e também os deliciosos pratos do Malbec e restaurante. Bem-vindos e viva o amor. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Medeiros, aqui da Black Forest. Estou aqui para dar uma dica para vocês. Levarem um presente para sua namorada, sua esposa, um relógio Skagen feminino lindíssimo. E tenho também aqui para as meninas darem para o seu esposo, seu namorado, um relógio Vitorinox com a pulseira em paracord. Maravilhoso. E eu e o meu namorado Lúcio vamos comer um fundi em canela junto com amigos no restaurante X Lisblanc. Olá, tudo bem? Eu sou a Indiara da Praver. Nós estamos aqui na nossa loja Conceito. E uma dica nossa para o dia dos namorados é essa maravilhosa cesta para o casal curtir juntinho a dois. E uma opção maravilhosa que vem na cesta é o preparo para o fundi. Para o casal curtir juntinho. Então, assim, corre para a Praver, vem montar a tua cesta. Nós temos opções maravilhosas. Olá! Uma dica para você que vai passar o dia dos namorados aqui em Gramado é conhecer uma das nossas lojas da Black Blue. Nós somos especialistas em moda couro. Então, aqui vocês vão encontrar uma imensidão de peças masculinas e também femininas para presentear o seu amor com muita elegância e sensualidade nesse dia dos namorados. Olá! Meu nome é Suelen e eu trabalho aqui no Reino do Chocolate Caracol. E a minha dica para o dia dos namorados é o nosso chocolate ao leite em formato de coração com dragas dentro. Sugiro que venham aqui no reino também, pois nós temos um passeio temático que conta a história do chocolate. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Cris Carpes. Sou hoteleira de coração, algo, paixão. E todo hoteleiro sempre tem que estar antenadinho nas coisas novas e legais que tem por aí, né? Quero dar para vocês duas dicas maravilhosas para o dia dos namorados. Uma delas é o I Love Piquenique, que é uma montagem sensacional de piquenique que acontece no Lago Negro. E a outra é a da Poema Turismo, que é um tour que acontece de quadriciclo nos morros em Canela, com as vistas mais deslumbrantes que vocês puderem imaginar na vida. Com piquenique também, sim! Eu sou louca do piquenique, adoro piqueniques. E eles têm também o Balanço Vale, que é um balanço que vai... parece que é um infinito e volta. É sensacional! Espero que vocês gostem! Um beijo! Você sabia que o amor é o único chocolate que derrete carinho? Então não deixe de passar no Chocolate Gramado Whey e comprar um delicioso chocolate. Oi, pessoal! Tudo bem? Agora eu quero dar para vocês a melhor dica de todas. Eu sei que tem bastante gente que gosta de um momento mais intimista, de ficar em casa no dia dos namorados. Vocês podem pedir uma pizza da forneria, porque é feita com muito amor e muito carinho. O que você não pode deixar de fazer em Gramado, no dia dos namorados? Conhecer a fábrica de chocolates da Floribau. Inclusive, temos muitos produtos para você presentear quem você ama nesse dia tão especial.